Base de matemática. Repare que a maioria da galera que não gosta de matemática, a maioria, tipo assim, 90% da galera que, véi, eu odeio matemática, matemática é muito chato, não é matemática no tendão de Aquiles, sei lá, seja o que for, qualquer dificuldade ou trauma com matemática, normalmente falta a base matemática. E a base matemática a gente vê normalmente lá no ensino médio, ensino médio não, desculpa, ensino fundamental. Então é matemática básica. Então se você tá querendo pegar pra aprender matemática, você tem que começar na matemática básica. Felipe, mas isso é tão trivial. Não é tão trivial assim. Sabe por quê? Porque eu vejo muito alunos chegando pra mim falando assim, Felipe, eu não tô entendendo a parte de análise combinatória. Eu nunca vou aprender análise combinatória. Felipe, eu nunca vou aprender no logaritmo. Felipe, a probabilidade é muito insano. Mas isso aí você vai ver, a pessoa tá com déficit na parte de matemática básica. E aí a pessoa quer ir da matemática básica, ela não tem a matemática básica concluída, a parte sólida aqui, a parte sólida, a pessoa quer ir pra parte muito mais difícil. Cara, tem que ter uma escadinha em matemática básica. É a base. Lembra? A base. Se você quer construir um prédio, certo? Um prédio. Imagina que um prédio alto é uma nota alta. Se você quer ter uma nota alta, você precisa, ou seja, de um prédio alto, você precisa de uma base, uma base sólida. A base sólida é a matemática básica. E pro Enem, 40%, 45% é a matemática básica. Então, poxa, quer aprender matemática? Começa pela matemática básica. Não te nóia de ficar, ah, eu quero aprender análise combinatória, mas você não sabe a análise combinatória, mas você não sabe a parte de matemática básica. Então lembra, degrau por degrau. Você tem que começar do mais fácil pro mais difícil. Então, vamos lá.